Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, que Deus abençoe você e toda a sua família. Aproveite este início de programa e compartilhe nossos canais de comunicação. Hoje daremos início à lição do quarto trimestre de 2022 com o tema geral. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E estaremos estudando a primeira lição com o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E para comentar a lição de hoje, contamos com a participação do evangelista Valber Gustavo. Partiu, irmão Valber. Partiu, pastor. Partiu, pastor. Do presbítero, irmão Jonatas Eder. Partiu, irmão Eder. Partiu, pastor. E do professor e auxiliar, irmão Givanildo Hermano. Partiu, irmão Givanildo. Partiu, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje faremos um panorama da nova lição e veremos a definição das palavras Atalaia e Profeta. Estudaremos quem foi o Profeta e Atalaia Ezequiel, bem como o conteúdo de sua mensagem. Por fim, pontuaremos que a igreja deve agir como um Atalaia em nossos dias. Evangelista Valber, qual o textuário da nossa lição desta semana? Pois não, pastor. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz o seguinte. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Presbítero Eder, a verdade prática. Muito bem, pastor. A verdade prática desta semana diz o seguinte. Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Irmãos, Ivanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui quatro objetivos. O primeiro, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. O segundo, é identificar o Profeta Ezequiel. O terceiro, explicar a expressão Atalaia. E o quarto e último, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel, no capítulo 3, versículos 16 ao 21 e versículo 27. Acompanhe conosco. E sucedeu que, ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022, e nesta oportunidade nós estaremos estudando o tema geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E esta semana, estaremos estudando, né, a primeira lição, que tem como título, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando esse trimestre de maneira especial, né, como já informamos no programa, no último programa do trimestre passado, houve muitas solicitações dos nossos irmãos, no sentido de que o programa tivesse um tempinho a mais, então levamos essas solicitações ao nosso pastor, e o nosso pastor de pronto atendeu, né, a solicitação dos nossos irmãos, e agora teremos meia hora a mais de programa na Escola Bíblica Dominical, meia hora a mais de comentário, meia hora a mais de conteúdo, meia hora a mais de orientações pedagógicas, tudo isto é claro, para a glória e honra do nome de Jesus, com a finalidade de dar a você, ou proporcionar a você, querido professor, mais ferramentas, a fim de que possa, que você possa exercer com excelência, como tem exercido, com mais excelência, o trabalho, o seu serviço cristão na Escola Bíblica Dominical. E estamos iniciando mais um trimestre, Evangelista Valber. Então, este trimestre, ele promete muita coisa, né, porque o livro de Ezequiel são 48 capítulos, claro, que do ponto de vista didático, né, estaremos estudando em 13 lições, que não são, na verdade, 48 capítulos, né, que o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição juntamente com sua filha, Daniela Soares, acabou abordando 16 capítulos, seja de maneira total ou parcial, numa lição que, de maneira bem didática e pedagógica, há de trazer edificação para a igreja. Sem sono de dúvida, pastor. Vai ser um trimestre de muitas bênçãos, de muita edificação espiritual. É um livro, como o senhor disse aí, muito grande, muito vasto, né, e é impossível dissecá-lo nessas 13 lições, mas nós queremos que o Espírito Santo guiou a mente do pastor Ezequiel Soares e ele percorreu uma vereda no livro do profeta Ezequiel para, pelo menos, trazer uma visão panorâmica e também abordar os principais pontos que têm a sua aplicação para as nossas vidas também. É um livro muito profundo. Ezequiel também é conhecido como o profeta das visões e tem um conteúdo não apenas para o contexto histórico daqueles dias e também, é claro, se estende ao longo dos séculos, inclusive para os dias de hoje, porque há escatologia também no livro do profeta Ezequiel. Então, esse trimestre promete, cremos que vai ser de muita bênção para a igreja do Senhor. Irmão, Eder, o livro de Ezequiel é um livro pouco abordado, muito denso, né, 48 capítulos, e o que o torna um livro enigmático é a quantidade de visões, de alegorias, de parábolas, e este trimestre, né, é importante que o professor possa se preparar com antecedência, não se assustar com o livro, né, porque alguém pode dizer assim, rapaz, 48 capítulos, eu vou ter que ler isso tudo, vou ter que, além de ler, que não é um livro narrativo, não é um livro no sentido de uma literatura narrativa, né, como o livro dos reis que a gente estudou, mas eu vou ter que entender as parábolas, as alegorias, que consolo a gente pode dar, né, ao professor que está iniciando esse trimestre, que conselhos em especial. É importante o professor, primeiro, se debruçar sobre o livro, né, o professor João Nido até comentou aqui, no momento que a gente estava se preparando, que é necessário que o professor e os seus alunos se dediquem à leitura do livro, porque é um livro muito especial. Ezequiel é um livro especial, tendo em vista de que, como disse o ministro Valber, evangelista, ele vai tratar das questões que estavam acontecendo no período da diáspora, a gente já já vai dar contexto, mas ele vai trabalhar questões históricas, como, por exemplo, o retorno de Israel a se tornar uma lação, o famoso vale do ósseo seco, né, mas também como Deus vai dar cabo ao fim do mal. Ezequiel, ele vai trabalhar esse conceito, né, ele vai chegar a dizer, no final do seu livro, que haverá um período em que tudo será restaurado, vai vir um rio que vai fluir do trono de Deus e vai curar a terra, não é? Então, o pastor tem muita coisa boa e o professor deve se alegrar em Deus, porque faz tempo que a gente não tem a oportunidade de sistematizar um livro como esse, um livro muito importante, um aspecto profético, e se dedicar à leitura do livro. E também, se você vai dar algumas dicas aí de materiais de apoio, eu acredito que vai ser de bênção e de edificação para as nossas escolas bíblicas dominicais no Brasil. Irmão Giovanni, do que é que o professor pode esperar deste livro? Ou como ele pode se preparar melhor, né? Porque é um livro profético, né? O senhor tem um programa de estantes finais que falam de profecia, eu acho que é bem oportuno, de repente, trazer alguma dica ao professor, como é que ele pode trabalhar melhor o assunto, porque a gente sabe que, como é um livro de muitas visões, muitas parábolas, alegorias e tal, tem muita informação, a tendência natural é do professor, às vezes, buscar tanta informação que acaba divagando do assunto. Então, qual é a dica ao professor, no início deste trimestre, para que ele possa fazer uma, não só para o seu estudo pessoal, mas na abordagem de sala de aula, considerando que ele só tem uma hora em média para abordar o assunto? Muito bem, é importante primeiro que o professor tenha o cuidado de ler todo o livro, todo o conteúdo, para que ele tenha uma visão global, geral do livro, para ele conhecer esse livro tão importante. Eu costumo sempre dizer que esses livros, eles foram preservados, inclusos no cano, porque Deus não desejava falar só para os judeus. Isso. Então, embora que haja os destinatários imediatos, que era o povo judeu que havia sido levado para a Babilônia, mas, claro, Deus tem uma palavra para todos nós, por isso que esse livro foi preservado. Então, primeiro, o professor deve ler todo o livro, e também, dando destaque especial a essas três lições para as aplicações práticas, para não ter só o cuidado de trazer informações históricas e deixar de trazer a praticidade. Eu vou dar só um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre o Atalaia. E qual é a praticidade hoje? Nós, como Atalaias de Deus, estamos aqui com uma missão no mundo, como estava o profeta Ezequiel. Perfeito. Então, leia o livro, querido professor, leia o livro, procure recorrer a outros materiais, além da sua lição, você tem um livro de apoio, você tem alguns materiais que nós vamos indicar aqui, você tem as Bíblias de estudo, que tem os comentários, para que você possa ter um conhecimento, mas destacar os pontos principais da lição, e não esquecer que cada lição tem uma aplicação prática para nós extrairmos para as nossas vidas e aplicar para os nossos alunos. E ter essa visão panorâmica é de grande relevância, porque o professor passa a entender o livro como um todo. Aliás, como sempre fazemos aqui, em todos os trimestres, sempre na primeira lição, indicamos obras. Então, nós temos aqui uma obra para indicar, que é a obra do comentário da nossa lição, A Justiça Divina, a Preparação do Povo de Deus para os Últimos Dias, um livro de Ezequiel, escrito pelo pastor Ezequias, E Ezequiel Soares e Daniel Soares, a sua filha. Esse livro é um livro de grande contribuição para você, professor de escola dominical. Adquira esse livro, esse livro, eu já dei uma lida nele, está muito bom, está muito prático, com muito conteúdo. É claro que nós temos 48 capítulos que serão abordados. E você diz assim, mas pastor, que são 48 capítulos, né? 48 capítulos, como é que um livro, de repente, para comentar sobre esses 48 capítulos, o livro tem que ser, pelo menos, aqueles calhamaços, né? Grossos. Não, vale destacar que são 48 capítulos do livro de Ezequiel, mas na nossa lição, ele está pedagogicamente, né? Todo o tema da lição está sendo pedagogicamente trabalhado em 16 capítulos, de maneira total ou parcial. Então, é importante que você possa, inicialmente, né? Adquirir esse material aqui, né? É o próprio livro da lição, da revista da lição. É um livro que nós recomendamos. Deve ser o primeiro livro que você deve ter no ato da preparação da revista, da preparação do conteúdo da revista da Escola Dominical. Nós temos outros livros também, que mais de cunho histórico, A História de Israel no Antigo Testamento, de Eugênio Merril. Esse livro também, ele vai nos dar todo o contexto histórico, cultural, político, religioso, deste momento, né? Em que nós estaremos abordando do profeta Ezequiel. Além deste livro, nós temos um outro também, conheça melhor o Antigo Testamento, um guia de esboços e gráficos explicativos dos primeiros 39 livros da Bíblia. Este livro também é um livraço, né? Ele traz todos os livros do Antigo Testamento esboçados com o tema, com o tema central, com o aspecto geográfico, com o aspecto político, o aspecto religioso, o aspecto cultural. De maneira bem didática e bem esmiuçada, você vai poder, a partir deste livro, compreender melhor o livro de maneira panorâmica. E temos também um outro comentário histórico, cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, que também é um excelente livro, que você pode adquirir para também estar ali auxiliando na preparação da lição da escola. Além, queridos irmãos, e comentários bíblicos, né? Nós temos diversos outros comentários, né? Aí espalhados no mercado, nós temos o Isber, nós temos comentário de Beacon também. Então, tem muitos comentários bíblicos que você pode estar, de repente, utilizando para preparar a sua aula na escola dominical. E aí, alguém pode até perguntar o seguinte, mas, pastor, qual é a relevância do estudo de Ezequiel nestes últimos dias? Qual o sentido? E eu queria aqui citar um trecho, né? Do livro do pastor Ezequiel Soares e Daniela Soares, que é o livro da nossa lição, na página de número nove, no segundo parágrafo, que nos diz o seguinte. Qual o sentido do estudo desse profeta para nossos dias? Podemos apresentar pelo menos quatro razões. Primeiro, levar-nos a refletir a respeito da soberania de Deus sobre a história de Israel e das nações no geral. Segundo, permite-nos fazer uma avaliação contínua sobre a presença de Deus em nossa vida pessoal. Terceiro, fornece-nos algumas informações sobre a vida futura. E quarto, aproxima-nos de um livro muito difícil, com poucos estudos específicos disponíveis sobre ele. Então, é um livro de grande importância ao seu estudo, tanto no seu aspecto veterotestamentário, de compreendermos a mensagem de Deus por meio do profeta ao povo lá no cativeiro, como também todas as lições e princípios que estão naquela mensagem para os nossos dias. Então, Evangelista Valber, para iniciar a lição, já estamos falando do profeta Ezequiel. Em primeiro lugar, nós temos que definir a palavra profeta. O que é que a gente pode, como a gente pode definir a palavra profeta? Pois não, pastor. No esboço da superintendência, tem uma definição muito boa e bastante abrangente sobre a questão do profeta. Como é um termo que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, então o esboço trouxe aqui uma definição etimológica tanto no hebraico, no idioma do Antigo Testamento, como também no grego. No hebraico, o termo para profeta é navi, que significa basicamente falar ou dizer antes. Por isso que, em certa medida, o profeta no Antigo Testamento também era chamado de vidente, pois ele antevia o futuro, claro, pela revelação divina, porque Deus e somente Deus conhece o futuro, Deus e somente Deus é pré-ciente. Então, no hebraico seria isso, navi, falar ou dizer antes. No grego, é profeter, que significa basicamente a mesma coisa, falar de antemão. Agora, é interessante, pastor, que os profetas, principalmente no Antigo Testamento, eles foram chamados principalmente em momentos de apostasia e de rebelião por parte do povo de Deus. E nós vemos que eles são levantados por Deus, por exemplo, para denunciar práticas pagãs e pecaminosas por parte do povo de Deus. E me permita somente citar um versículo, já que a gente vai estudar o livro do profeta Ezequiel, no livro do próprio profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo de número 9, é uma expressão muito interessante, que denuncia, que aponta para essa função do profeta de denunciar práticas pagãs e pecaminosas por parte do povo. E aí a gente tem, no capítulo 9, versículo 9, o seguinte, Então me disse a maldade da casa de Israel e de Judá, veja, Deus disse a Ezequiel, é grandíssima, veja, Deus usando o profeta para denunciar a maldade da casa de Israel e de Judá, isso porque o reino estava dividido, e ele continua dizendo, ainda no versículo 9, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não veio. Então veja, nesse único versículo, a gente vê Deus denunciando, por meio do profeta Ezequiel, a maldade de Israel e de Judá, a violência de Israel e de Judá, a perversidade de Israel e de Judá, e por que não dizer a apatia e a indiferença de Israel e de Judá, por quê? Porque o sentimento do povo diante da palavra de Deus era essa, o Senhor deixou a terra, o Senhor não está nos vendo, e portanto nós estamos livres para fazermos aquilo que bem entendemos. Então, os profetas do Antigo Testamento eram levantados, principalmente para denunciar práticas pagãs e pecaminosas, mas também para convocar o povo para o arrependimento. Não era só denunciar por denunciar, era denunciar para denunciando despertar a consciência e, portanto, o arrependimento da parte do povo. Me permita somente citar mais um texto, e eu encerro a minha participação aqui, Ezequiel capítulo 18, já que estamos no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, é uma lição introdutória, então a gente está trazendo informações um tanto panorâmicas. No capítulo 18, versículo 30, diz assim, Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde, olha o chamado para o arrependimento agora, né, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, nenhum espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? E ele fez o pensamento no versículo 32, dizendo o seguinte, Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Lembrando que nessa parte aqui do profeta, da profecia de Ezequiel, Jerusalém ainda não tinha caído por completo. Isso. Então, ainda havia esperança, caso eles se arrependessem. Mas mais à frente a gente vai ver que, infelizmente, eles não se arrependeram, e, portanto, a tragédia foi inevitável. Pastor, acho interessante, um adendo ao pastor Valber, tem um autor que ele disse que o profeta é a consciência moral e espiritual do povo de Deus, quando ele se afasta da presença de Deus. E é interessante o que o ministro disse aqui, esse reavivamento produzido pela palavra é possível. Foi tentado por Jeremias, Jeremias tentou isso. E Ezequiel, quando é levado, a gente vai depois ver o ponto de vista histórico, é levado para falar para o pessoal de Kebar que havia sim esperança e uma promessa. Então, a beleza da profecia bíblica é exatamente isso que o pastor falou. Ela serve tanto para dizer o que está errado, mas apontar um novo caminho. Isso aconteceu com Elias e os outros profetas. Sim. Não é isso, pastor? Então, fica essa dica também para o professor. Observar que o profeta não é um crítico. Não. Ele é a consciência moral do povo, dizendo assim, está errado. Existe uma forma correta de fazer. Já foi desenhado aqui o que é o profeta no Antigo Testamento, essa figura, qual a sua função no Antigo Testamento. Mas, de maneira mais específica, quem foi o profeta Ezequiel? Muito bem. O profeta Ezequiel, ele é uma pessoa especial, como Jeremias e outros, porque ele não era para ser um profeta. Vamos dizer assim, não era no sentido litúrgico. Ele é filho de um sacerdote chamado Buzi. Abra sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que diz as Escrituras. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebá, e ali esteve sobre a mão do Senhor. A história desse profeta é um pouco diferente como a de Jeremias, porque ele vai ser chamado por Deus para viver em um período muito conturbado. Existe dentro da nação de Israel problemas de cunho religioso que levarão a questões políticas. Por exemplo, o início da tragédia se dá quando o rei Josias se une ao faraó Neco. E aí, em vez de confiar em Deus, ele vai perder a batalha para os babilônicos. E os babilônios vão invadir não somente o Egito e depois descem para tomar a nação. E aí vai ser deportado Daniel e os primeiros cativos. Ezequiel também vai junto com os 10 mil para o Quebá. E lá em Quebá a vida não é fácil. O Salmo 137 vai falar um pouquinho do sentimento do povo que vivia nesse período. Se o Senhor me permitiu, eu queria ler só dois versículos, três na realidade. Salmo 137, versos 1, 2 e 3. Então, é nesse contexto, é exatamente nesse contexto que Deus vai levantar um profeta no meio desse caos para reavivar a chama da promessa de Deus de restauração. O livro de Ezequiel, ele compreende a primeira parte, depois a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar o que é que está acontecendo em Israel. O povo, em vez de voltar-se a Deus com a profecia de Jeremias e a deportação das primeiras levas, o povo continua com o coração endurecido. O evangelista Valber lê o texto sobre isso. E Ezequiel é chamado, pastor, para falar uma mensagem que o povo não ia ouvir. A maior tristeza, talvez, de um profeta ministro Valber e professor Ivanildo seja essa, ser chamado para pregar e os seus ouvintes não ouvirem. E o que eu acho interessante, irmão Éder e irmãos Ivanildo, é que, diferentemente do profeta Jonas, o profeta Jonas é comissionado para ser profeta, tem aquela resistência toda, acaba indo, mas o objetivo de Jonas era que o povo fosse destruído e fica chateado porque Deus não destruiu o povo. Como é que o profeta dá uma palavra e espera que o povo seja destruído? Ezequiel é diferente. Ezequiel, Deus diz a ele, olha, o povo não vai ouvir. É, exato. Mas você vai falar do mesmo jeito. E um outro detalhe que eu queria também que o senhor comentasse é que no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês do quinto mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ou seja, aqui deixa claro, o texto já deixa claro, e alguns comentaristas já dizem que o trigésimo ano aqui não está relacionado a nenhuma data em relação a governo de nenhum reino. Está falando justamente da sua idade. Ele estava com 30 anos. E por que ele disse que estava com 30 anos? Porque em Números, capítulo 4, versículo 30, diz assim, vai falar sobre os deveres dos levitas, e o texto nos diz, Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Ou seja, ele estava entrando para o sacerdócio e quando menos espera, Deus disse, você não vai ser só sacerdote, não. Porque sacerdote não vai poder ser porque não vai ter mais tempo. Você agora vai ser profeta. Eu vou só lhe pedir permissão, para eu inverter, eu vou logo responder essa do capítulo 1. Então é interessante que ele vai ser levado lá para a Babilônia exatamente nesse período em que ele deveria exercer o ofício sacerdotal. E aquele momento foi um momento de frustração. Imagina os filhos de sacerdotes esperar o momento tão esperado de exercer o ofício e quando chega esse momento, ele é levado para a Babilônia. Lá não havia templo para que oferecesse sacrifício. E quando ele estivesse, digamos assim, frustrado, triste, o céu se abre. Ele tem visão de Deus e Deus o chama para o ministério profeta. Então se ele não foi de forma oficial o mediador entre Deus e os homens no sentido de ouvir os homens e oferecer holocaustos, ele foi mediador no sentido de ouvir a Deus e transmitir a mensagem de Deus ao povo. Então, de qualquer forma, ele foi o mediador entre Deus e os homens. Agora, diferente de Jonas, como o senhor falou, que em vez de levar a mensagem a um povo estrangeiro, ele foi enviado a falar ao povo de Israel. Embora que nós vamos ver na segunda parte do livro que ele também profetizou para o Egito, para Tiro, Sidon, Edon, Amon e outros povos. Mas a mensagem principal dele foi para os filhos de Israel. E Deus já deixa bem claro, eles não vão lhe ouvir. Eles não vão lhe dar crédito. E a missão do profeta, é claro que eu concordo com o que o senhor disse, que ele se entristecia quando o povo não ouvia e não dava crédito. Mas um profeta era bem sucedido quando entregava a mensagem de Deus. Independente do povo crer ou não. E é interessante que Deus diz para ele, capítulo 2, versículo 3. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Capítulo 2, versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então, enquanto Jonas profetiza para uma nação estrangeira, embora Jonas não queria que o povo cresça e se arrependesse, porque Jonas queria que Deus punisse, tanto é que ele ficou triste depois, o desejo de Ezequiel é que o povo lhe ouvisse, que o povo desse crédito, se arrependesse para evitar a destruição pior que era exatamente a destruição de Jerusalém. É claro que ele também foi usado para falar sobre restauração. Mas ele, embora que o povo não lhe deu crédito porque era um povo abstinado, de dura serviço, mas ele cumpriu na íntegra a missão e profetizou tanto a destruição de Jerusalém como também a restauração futura, presente e futura. Qual a divisão do livro de Ezequiel? Qual o contexto histórico, político, geográfico, cultural deste livro? Mas isto estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E deixamos para comentar neste bloco sobre o contexto histórico, cultural, religioso, deste momento em que o profeta Ezequiel está vivenciando e de onde dentro deste cenário Deus o chamou para profetizar para o povo que estava cativo. E eu gostaria neste momento de pedir um mapa, vamos colocar aqui isso no mapa, e é importante que o professor possa se situar dentro de um mapa. Você pode encontrar um mapa desse na sua lição de Escola Bíblica Dominical ou na Bíblia de Estudo, diversas Bíblias de Estudo tem um mapa do período da Babilônia, então é importante que você possa apresentar o seu aluno se puder imprimir, imprima, mostra os seus alunos. Então nós estamos aqui falando no cenário internacional, nós temos a Babilônia aqui, a Babilônia tomando conta, o Império Babilônico, nós temos o profeta Ezequiel próximo do rio Kebar ficaria mais ou menos aqui, segundo os estudiosos, fica mais ou menos a 80 quilômetros de Nipur, da cidade de Nipur, então Ezequiel estaria aqui profetizando justamente na Babilônia, Daniel estaria trabalhando também, só que profetizando mais no sentido da corte, enquanto Jeremias, estamos falando claro no início, no início do cativeiro e Jeremias estaria mais ou menos aqui em Jerusalém, aqui próximo de, estaria em Judá profetizando. Então nós temos três profetas contemporâneos, nós temos Jeremias aqui em Judá, nós temos Ezequiel aqui na Babilônia próximo do rio Kebar, aqui nós temos o rio Tigre, aqui o rio Eufrates e temos o canal de Kebar, também chamado de canal de Kebar, onde havia uma colônia judaica, uma colônia judaica até Labib, onde Ezequiel estava residindo. Então, nós temos aqui, Evangelista Valber, um cenário político, geográfico, que é importante que o professor tenha esclarecimento sobre isso para poder abordar melhor o conteúdo da lição. Exatamente, pastor, e queridos telespectadores, o contexto político daquela época era Babilônia como a superpotência. Ela estava vencendo os impérios, anexando o território ao seu império e, inclusive, o senhor mostrou aqui no mapa que Jerusalém já está anexado ao império da Babilônia. Judá já havia caído e já estava anexado ao império babilônico. Mas o que foi que ensejou essa queda? O que foi que ensejou a esse que talvez seja, na opinião de alguns teólogos, o episódio mais trágico da história de Israel em todo o Antigo Testamento. Isso. Que é justamente o cativeiro babilônico. Há um texto que descreve com perfeição, com precisão, esse momento da queda. E é interessante que nesse texto que nós vamos ler surge também o profeta Jeremias, porque Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e também contemporâneo do profeta Daniel, ainda que eles tenham chegado, mais especificamente Daniel e Ezequiel em levas diferentes, não é a Babilônia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 11, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida, por conta da extensão do texto, ele diz o seguinte, era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias que falava da parte do Senhor. Interessante que assim como o professor João destacou que Ezequiel pregou a ouvir os surdos do ponto de vista espiritual, Jeremias também. Também. Isaías também no capítulo 6, não é, pastor Valverde? Sim, também. É dito a ele que ele vai falar e o povo não vai ouvir. Veja, três dos principais profetas da Bíblia Sagrada desenvolveram todo o seu ministério e não ganharam uma alma sequer. É verdade. Então, o sucesso do ministério não está atrelado à questão numérica, estética, mas à questão de cumprir o propósito de Deus. Cumprir a missão que Deus entregou. Então, surge Jeremias aqui e assim como Ezequiel havia profetizado para que o povo se arrependesse e se convertesse, Jeremias também, não é, para que não acontecesse o cativeiro Babilônio. Mas ele prossegue dizendo o seguinte, além disso, não é, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu ao seu serviço e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes, veja como a corrupção era generalizada. Era o povo e os chefes também. Sim, sim. Eles também, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios. Veja, eu costumo dizer que eles migraram da transgressão para a abominação. É, pesado isso. Pecados corriqueiros para pecados abomináveis, do orientos, não é, diante de Deus e da santidade de Deus. E ele diz, contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Então, veja o contexto como está acontecendo, a corrupção generalizada, inclusive chegando ao ponto de profanar a casa do Senhor, profanar o santuário de Deus. Aí ele diz no versículo 15, e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, pelos seus profetas, pelos seus atalaias, madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. E por fim, no versículo 16, ele diz o seguinte, a reação do povo diante desses atalaias, desses profetas de Deus, desses que representavam, como disse o irmão Jônatas, é a consciência moral e espiritual do povo. Veja a apatia, a indiferença, o rebote, não é? O que ele diz no versículo 16, Só que eles fizeram isso, pastor? Até. É. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, aqui, eles cruzaram a linha da longa-animidade divina. Aqui cessou a longa-animidade e começou o juízo. O juízo furou, começou o derramar da ira de Deus. E o que se segue nesse texto é a descrição pormenorizada da queda de Jerusalém, a destruição do templo do Senhor, o saque ao templo do Senhor, a roubada dos muros, a queimada das portas, enfim, a maior tragédia que foi o cativeiro babilônico e foi justamente nesse contexto que Ezequiel já estava profetizando, continuou profetizando, não é? E desenvolveu o seu ministério. Me permita, pastor, quando o Evangelho de Valver estava comentando, me lembrei na hora de Abacuque. Abacuque também é um profeta desse período, é claro, um pouco anterior a Ezequiel, mas no capítulo 1 descreve exatamente isso que o pastor Valver estava falando. Eu gostaria que a gente lê esse capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio por esta causa. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A inversão de valores que Israel adotou como prática comum para o seu dia a dia foi algo tão absurdo que Deus vai dizer aqui, a gente não vai ler, mas é contexto, aquilo que o senhor perguntou, Deus vai dizer que vai mandar a Babilônia para resolver isso. Então Deus já vinha avisando e eu amo muito meu Deus por isso, porque Deus não pega as pessoas de surpresa, irmão Ivanildo. Em relação ao seu povo, Deus sempre tem o cuidado de avisar de antemão. E nós estamos vivendo um período que as pessoas também debocham da palavra de Deus. Mas, pasmem, o fim vem para a vida daqueles que não ouvem a voz de Deus. E aí, irmão Ivanildo, nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição sobre o livro de Ezequiel. Nós já vimos o cenário político, o cenário religioso já foi enunciado aqui pelo evangelista Valbeau, ler segundo o livro das crônicas 36 e 11 em diante. O povo seria levado cativo, então o cenário religioso era vocês não teriam mais reis, não teriam mais país, não teriam mais templo, não teriam mais sacrifício. Exato. E aí, todo o livro de Ezequiel, ele é trabalhado dentro desta dinâmica. E vamos agora para o primeiro tópico, ele vai falar da primeira parte do livro, segunda parte, do livro, terceira parte. Claro, vale destacar que ia depender do autor, as divisões do livro de Ezequiel podem variar, podem variar só em termos de subdivisão de tópicos, mas no sentido geral, a mensagem em si, ela é a mesma. Então, o pastor Ezequiel acabou dividindo esta lição de maneira bem didática em três partes e a primeira parte, irmão, primeira, segunda, terceira parte, aproveitar logo para o senhor, já que estamos falando da estrutura do livro, como é que a gente pode comentar? Muito bem, nós poderíamos dividir, como está na lição, o livro de Ezequiel em três partes principais, existem autores que dividem duas ou quatro, isso é uma questão didática, mas vamos pela lição, está dividida em três partes principais, a primeira seria do capítulo primeiro ao capítulo de número 24, onde Ezequiel vai profetizar para os filhos de Israel antes da queda de Jerusalém, que ocorreu, na verdade, por volta do ano 586, mais ou menos, ele foi para a Babilônia em 597 e a queda ocorre em 586 aproximadamente, então, essa primeira parte é mais direcionada ao povo de Israel, ele vai falar sobre os pecados, sobre as abominações, é nessa primeira parte inclusive, que está o chamado de Ezequiel, principalmente capítulo 2 e capítulo 3 do livro, a segunda parte, que é a partir do capítulo 25, ele vai profetizar para diversas outras nações, é interessante isso, que Ezequiel não foi levantado por Deus só para falar para o povo de Judá, só para o povo de Israel, nós vamos perceber aqui a partir do capítulo de número 25, que ele fala contra os amonitas, os moabitas, os filisteus, contra o Egito, e isso mostra a soberania de Deus, então Deus se utiliza de Ezequiel a princípio para falar para o povo de Israel, capítulo 1 até o capítulo de número 24, que é o povo de Judá de forma mais específica, do capítulo 25 ao capítulo 32 para várias outras nações, Deus mostrando que é rei, que é senhor, que é soberano e que domina sobre outras nações, e a terceira parte, a partir do capítulo 33, ele volta a falar mais uma vez ao povo judeu, só que a temática agora é diferente, que agora é depois da queda de Jerusalém e ele vai profetizar acerca da restauração, então Deus se utiliza de Ezequiel tanto para falar sobre a destruição na primeira parte do livro, mas também na terceira parte ele vai falar sobre a restauração, então eu posso dizer que Ezequiel foi aquele profeta que tanto trouxe uma mensagem do juízo divino, mas também traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, o Deus que promete a restauração, como está, por exemplo, no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, no capítulo 48 sobre o templo, enfim, então Ezequiel ele vivencia essas experiências distintas e fala para o povo judeu em dois prismas diferentes, o primeiro prisma no sentido do juízo, do castigo que vai vir sobre a nação, mas também no sentido de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração. Mojo, Jovanildo, quando a gente olha para essa tríplice divisão, a gente percebe, por exemplo, Ezequiel 25 a 32 como se fosse uma espécie de intervalo, intervalo, porque as profecias são destinadas às nações, não a Israel, mas pegando a primeira e a terceira divisões, as duas divisões, nós percebemos que, por exemplo, a primeira divisão do 1 ao 24 é o juízo de Deus sobre o povo de Israel, olha, você se arrepende, se arrepende e tal. E do capítulo, já a partir do capítulo 33 até o final, nós já vemos de maneira mais específica as profecias em relação a Israel, inclusive falando até sobre a sua restauração. Isso, exatamente. Então ele traz uma mensagem de esperança, porque na verdade quando ocorreu a deportação, quando Jerusalém é destruída, quando o povo é levado para a Babilônia, é como se o povo se sentisse abandonado por Deus, é como se ele não tivesse nenhuma esperança de retorno, embora que Jeremias havia dito já, capítulo 25, versículo 11, que o período do cativeiro seria de 70 anos. Mas o povo se sentia como que destruído, arruinado. E quando nós vamos perceber o capítulo 37 de forma específica, quando Deus mostra a Israel aquela visão do vale de ossos secos, era como o povo se sentia, como ossos secos mesmo, como se não tivesse mais a esperança de restauração. Mas havia promessas ainda para Jerusalém. Glória a Deus. O Messias iria nascer em Belém da Judéia. Glória a Deus. Então Deus, dentro do projeto divino, Deus tinha um interesse sim. Então eu costumo dizer que o cativeiro babilônico é uma espécie de hospital da restauração, onde foi necessário Deus levar o povo para a Babilônia para curá-los da idolatria. E é como se depois que esse povo fosse curado da idolatria, Deus trouxesse mais uma vez para Jerusalém, nos dias de Ciro, Esas, Neemias, Orobabel, para restaurar Jerusalém para que o Messias nascesse. Então o povo vai por conta dos seus pecados, como o Senhor mesmo leu no livro das crônicas, por conta das suas abominações, por conta das suas transgressões, mas diferente do Reino do Norte que foi espalhado e nunca mais voltou para a sua pátria, o Reino do Sul, Judá e Benjamim, Deus tem um projeto. É como se Deus dissesse assim, eu vou levá-los, vou curá-los, quando eles estiverem curados, eu trago de volta e restauro Jerusalém. E Ezequiel, ele profetizou acerca da destruição da queda de Jerusalém na primeira parte do livro, mas na terceira ele profetiza a restauração. Me permita, pastor, não é só ainda enfatizando, essa questão da tríplice divisão, que ficou muito claro, eu acho que todo mundo compreendeu muito bem, primeira parte, profecias e o juízo decorrente da apatia, indiferença, diante dessas... A segunda parte, nações, a terceira parte, restauração. Me permita só, pastor, dar uma ênfase um pouco maior nesse intervalo que o senhor classificou aí, que é quando Deus se dirige, por meio de Ezequiel, às nações, mostrando com isso que ele é o soberano de todas as nações. Isso fique bem claro. Ele não é apenas era, ele é o soberano de todas as nações. E aí a gente poderia, né, professor, uma coisa que é muito cara ao senhor, um assunto que é muito caro ao senhor, enfatizar o contemporâneo do profeta Ezequiel, que foi Daniel, que teve a visão da grande estátua. Exato. Então, Deus ali mostra, também por meio do profeta Daniel, assim como por meio de Ezequiel, que ele é soberano sobre a história e soberano sobre as nações, porque aparece ali aquela estátua, cabeça de ouro, Babilônia. Isso. Então, quem olhasse para Babilônia naquele tempo, dizia, me permita usar esse termo, esse império é incaível, é inabalável. É inabalável. É invisível. O próprio Nabucodonosor acredita nisso. Exatamente. Ele diz, né, eu edifiquei para a minha glória e para a minha magnificência. Exatamente. Mas Deus revela a Daniel que a Babilônia teria um depois. É. Cabeça de ouro é tu, Sim. Porém, depois de ti. E é interessante por que Babilônia caiu. Caiu porque zombou. Isso. O Deus que é soberano das nações, profanando os objetos sagrados, consagrados, do tempo ao Senhor. Aí veio o império medopeça, o peito e os braços de prata. Mas Deus ainda revela, vai haver um depois. Aí vem o ventre, não é, de cobre e as coxas de cobre, que era o império grego. Isso. E Deus ainda revela, na visão correlata, que é o leopardo, que disse, olha, esse império vai ser grande, mas vai ser rápido. Assim como o leopardo dá aquele tiro de carreira e depois ele cansa, assim foi o império grego. Porque em 12 anos, Alexandre o Grande conquistou tudo. Mas depois de 12 anos, caiu. Caiu. E aí depois veio o império romano. As pernas de ferro, os pés de ferro misturados com barro e Deus ainda diz que haveria um depois. E aí a pedra é cortada sem mão. Glória a Deus. Então é Deus dizendo, olha, eu sou o soberano das nações, eu estou no controle da história e no final das contas, tudo vai convergir para o meu plano, para a minha vontade, para aquilo que eu determinei, que é o reino messiânico, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse governo é sempre eterno, não é? Exatamente. Não terá fim. Vamos para a segunda parte da nossa lição sobre o profeta. Embora que já tenhamos comentado alguma coisa, mais rapidamente, irmão Éder, a identidade do profeta e a procedência do profeta. O que a gente pode comentar? Bem rapidinho, porque como o senhor disse, na primeira parte a gente já comentou alguma coisa sobre essa questão. Eu acho que vale a pena salientar, explicar sobre o nome, o termo Ezequiel significa fortalecido por Deus, ele é alguém que vai viver exilado e, como dissemos no primeiro bloco, estava sendo preparado para exercer o exercício sacerdotal, foi levado, deportado, achou que não tinha mais nada para fazer quando ele vê a glória de Deus. O capítulo 1, versículo 28, eu queria ter lido no primeiro bloco, mas a gente não conseguiu por conta do tempo. Vamos ler esse versículo? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança, preste atenção nessa parte, da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Então, a visão da glória de Deus que Ezequiel vai ter, ele é o profeta das visões, às vezes Deus vai levá-lo até, nós vamos ter tempo de ver isso nas demais lições, levá-lo até Jerusalém para ele ver, olha, por que eu vou derrubar o templo? E ele vai ver postes ídolos na frente do templo, pessoas, mulheres na realidade, adorando a Tammuz, que é o Deus Sol, e Deus vai levá-lo, transportá-lo de lá, da Babilônia para Israel, para ele ver e profetizar. Então, é um homem pastor que vai completar 30 anos, acha que vai ser sacerdote, como a gente disse no primeiro bloco, vai se tornar um grande profeta de Deus e a sua procedência, como a gente já falou, ele era um levita que estava sendo designado por Deus para o sacerdócio, Deus o leva para a Babilônia para ser profeta, mas também para lembrar aos cativos de que mesmo o projeto dando errado, Deus está no controle, não é? E Deus não perde o controle de nada, eu acho que essa lição também vale muito a pena falar sobre isso, não é? E é importante que o professor convide os alunos que estão faltando, que eles estão desviados, essa lição introdutória é uma aula maravilhosa para quem está afastado, não é? Para ver de que pode estar caído, mas Deus vai restaurar, não é? Claro, dependendo da sua resposta à vontade de Deus. Então, ficaria esses dois pontos, não é? Primeiro, a identidade dele a gente já comentou e a procedência, ele é de família sacerdotal, não exerceu sacerdócio porque estava na Babilônia, nenhuma coisa, eu fiquei pensando aqui, como foi difícil para os judeus, né? Evangelista Valber, professor de Vanildo e pastor, não ter sacrifícios nesse período, porque é um povo altamente ligado à liturgia, não é? eles acreditam piamente que seus pecados estão sendo cobertos, eles acreditam tanto que não mudam a vida, não é? Não, eu estou pagando, eu estou pagando, então, Deus está pagando, mas na realidade, o que Deus queria era mudar o coração das pessoas. E é dito isso no capítulo 2, para eu finalizar, versículo de número 4, irmão João Nunes já começou a ler ele, mas eu gostaria de ler novamente, versos 4 e 5, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles, que ouçam, que deixem de ouvir, aí tem um parênteses, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, independente do momento e das circunstâncias que o povo estava vivendo, Deus mandou alguém para ser o seu representante, e falar a sua palavra. Me permita, pastor, só mais um ponto dentro da biografia de Ezequiel, é que tanto ele como Jeremias foram profetas que de fato sofreram bastante, porque como disse, pregaram para ouvidos indiferentes, corações totalmente apáticos em relação a Deus e a sua vontade. No caso de Jeremias, Deus proibiu ele de casar, mas no caso de Ezequiel, Deus permitiu que a esposa dele morresse durante o exercício do seu ministério. Interessante que está em capítulo 24 de Ezequiel, versículo 15, a seguir, diz o seguinte, E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Ele estava falando sobre a sua esposa. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos e não te rebuçarás e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e a tarde morreu minha mulher e fiz pela manhã como se me deu ordem. Então, o profeta de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele era um homem de uma estrutura espiritual, moral, muito forte, muito... Eu lembro que eu acho que foi Raven Hill que disse que os profetas de Deus representam uma classe estranha com quem Deus trata de uma forma muito peculiar. É interessante Deus permite que eles sintam a sua dor. Exatamente. Porque é exatamente isso que Deus está sentindo. Me permita, pastor Valberto. Deus está sentindo isso. Deus está perdendo porque Israel é visto no Antigo Testamento como a esposa e como a igreja é vista como noiva do Cordeiro. Então, a esposa está indo e Deus não pode nem lamentar porque ele avisou. Exatamente. Ezequiel tipificando Deus e a esposa tipificando Israel rebelde. Então, o juiz viria e assim como não se deveria derramar lágrimas pelo juiz de Deus sobre Judá, também não se deveria derramar lágrimas sobre a sua esposa. Que coisa, né? Então, era um santo homem de Deus. E a gente percebe, irmão Giovanni, do que já foi dito assim sobre os profetas. Ezequiel é um profeta diferenciado no Antigo Testamento sobretudo na sua literatura, na literatura que ele produziu. Até porque houve um determinado momento da história de Israel em que o livro de Ezequiel por alguns rabinos começou a ser rejeitado. Diz que era um livro muito místico. Muito místico. Por conta das visões, né? Muitas visões. E tem algumas coisas até assim do ponto de vista da nossa mentalidade ocidental porque ele está sendo produzido e é produzido para um povo de mentalidade oriental que pensa diferente. Então, nós temos, por exemplo, questões relacionadas ao livro. Ele usa grafos de visões, parábolas, alegorias, ações simbólicas em todo o livro. E o autor Stanley Ellis, sendo o livro que nós apresentamos aqui, ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim, por exemplo, Ezequiel, capítulo 6, profetiza na direção das montanhas de Jerusalém. O capítulo 8, em visão elevada ao templo de Jerusalém para observar a idolatria. Capítulo 10, o querubim espalha brasas sobre Jerusalém. Capítulo 10 ainda, a glória afasta-se da cidade e do templo sobre rodas giratórias dos querubins. Capítulo 13, Jerusalém é comparada a uma parede caiada prestes a cair. Capítulo 15, Jerusalém é comparada a uma videira em combustão. Capítulo 16, Jerusalém é comparada a uma esposa meretriz. Capítulo 17, alegoria do renovo do cedro a ser plantado em Israel. Aí, capítulo 19, alegoria de Israel como leoa aprisionada e suas crias. Capítulo 19 ainda, alegoria de Israel como videira desarraigada. Capítulo 21, parábola da espada do Senhor afiada e desembanhada. Então, são questões que, quando a gente, quando nos deparamos dentro da literatura dentro da literatura, até a literatura profética, faz de Ezequiel um livro diferenciado. Diferenciado por conta dessa diversidade de estilos literários, né? Então, ele tem visões, ele, muitas vezes, a parábola dele, a profecia, ela é dramática. Deus faz com que ele tenha algumas atitudes, tome algumas decisões, vá para lugares específicos, como ocorreu com Jeremias, numa forma de dar mais ênfase, dar mais vida exatamente a sua profecia. Então, há uma diversidade de estilos literários na profecia e Deus não trabalha com Ezequiel de forma única, como muitos profetas que apenas ouviram a voz de Deus, né? Assim diz o Senhor, houve momentos, sim, que ele ouviu a voz de Deus, mas muitas vezes ele teve visões ou foi levado para lugares específicos, exatamente com esse intuito de dar mais vida à sua profecia, de dramatizar a profecia, no sentido de chamar a atenção dos seus contemporâneos. É por isso que o profeta Ezequiel é chamado de o profeta audiovisual, né? Porque sua mensagem traz muitas imagens, né? E figuras. Mas, qual é a figura do Atalaia para a qual Deus chamou o profeta Ezequiel para exercer? E qual a responsabilidade da igreja como Atalaia na presente época? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição que tem como título Ezequiel o Atalaia de Deus. Nos dois últimos blocos nós comentamos sobre o contexto geral, né? Contexto histórico, geográfico, político. Comentamos sobre o primeiro e o segundo tópicos. E agora vamos para uma parte, irmão evangelista Valber, nós consideramos a parte mais prática, né? Da lição introdutória. Sim. Que é o tópico de número 3 que vai falar sobre o Atalaia. O Atalaia, o fim dos sete dias, a expressão filho do homem e o Atalaia sobre a casa de Israel. O que a gente pode comentar? Pastor, vamos começar primeiro definindo o que seria o Atalaia, né? Então, o Atalaia, se a gente pega um dicionário de língua portuguesa, vai constar lá que o Atalaia é um vigia, é um sentinela, é um guarda, né? Do ponto de vista bíblico, a gente tem a questão do Atalaia, tanto no sentido literal, como no sentido simbólico. Então, a palavra Atalaia, lá no Antigo Testamento, vem de um termo hebraico, safar, que significa tomar cuidado, significa espiar, espiar com S, no sentido de olhar, olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. Então, observe, Ezequiel é posto como esse Atalaia, como um vigia, como um sentinela, como um guarda em relação à nação de Israel, isso do ponto de vista espiritual. E uma referência dentro do livro do profeta Ezequiel, que o classifica literalmente, como um Atalaia, está em Ezequiel capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, e permita somente ler, capítulo 3, versículo 17, Filho do homem, isso é Deus falando, inclusive essa expressão Filho do homem é muito usada por Deus em relação a Ezequiel. Parece-me que mais de 90 vezes a expressão Filho do homem é usada em relação a Ezequiel para denunciar a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu lado humano. E é algo tão sublime que Cristo também vai ser chamado de o Filho do homem, só que ele é perfeito. Glória a Deus. Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Isso porque os Atalaias eram vigias que ficavam sobre torres de vigia, sobre os muros da cidade, avistavam o perigo ao longe e avisavam ao exército e ao povo como um todo para se preparar ante a invasão e o perigo iminente. E Ezequiel foi posto como Atalaia em relação a Israel para avisar sobre o juízo de Deus que estava se avizinhando, para que o povo se preparasse, se arrependesse, se convertesse. Bom, a parte de Ezequiel ele fez enquanto Atalaia, que foi anunciar. Já o povo, infelizmente, não correspondeu com esse aviso. E ele cumpriu na íntegra, nesse sentido literal, porque Deus lhe dava a visão do que iria ocorrer com Jerusalém, com o templo. Então é como se ele estivesse aqui, no sentido figurado como se ele estivesse com aquele Atalaia que recebia de Deus essa visão ou essa profecia ou essa mensagem e qual era a sua missão? Era transmitir ao povo, era dizer, olha o que vem por aí, o que vai acontecer. Então Atalaia, como um centenela que ficava num lugar alto, numa torre de vigia, quando vinha um exército, quando vinha uma nação estrangeira, quando vinha a guerra, ele anunciava, está vindo um exército inimigo, está vindo uma guerra. Ele é o primeiro a ver o problema do caso, ele é o primeiro a enxergar. E anunciar para quê? Para que os soldados se preparassem para a guerra. E a função de Ezequiel como Atalaia era essa. Ele tinha as visões de Deus, Deus falava com ele, Deus mostrava a ele o que iria ocorrer e ele transmitia essa mensagem aos homens. Pena que os homens não obedeceram. E é interessante, só retomando aqui, me permita, que a gente enfatizou a expressão filho do homem, mas não enfatizou os sete dias, que está no versículo anterior, no versículo 16, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, e sucedeu que ao fim de sete dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, então, foi ao final dos sete dias que o filho do homem, Ezequiel, foi constituído por Atalaia em Israel. E esses sete dias, o pastor Ezequiel entende? o pastor Nade Jackson, que foram sete dias após a visão que ele teve junto ao rio Kebar, no capítulo 1, descrita no capítulo 1. Então, ele demorou sete dias para recobrar as suas forças diante do impacto da visão da glória de Deus. E depois desses sete dias, aí Deus, percebendo que ele já estava restabelecido, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, porque... Ele conhece a nossa estrutura. Exatamente. O senhor falando, eu fiquei observando, me permita, pastor, a fragilidade do homem, por isso é o filho do homem, recebe o impacto que é chamado de peso, né? A cavória, a glória. Ele não estava preparado, porque como a gente comentou nos primeiros blocos, ele não esperava isso. Que, aliás, é o mesmo que acontece com Daniel, quando tem as visões. mesmo o que acontece com João. João, e é por isso que esse livro, ele não pode ser estudado, não pode ser estudado separadamente, o livro de Apocalipse, Porque nós temos a escatologia, né, irmão João? A escatologia bíblica, você tem, quando se estuda a escatologia, você tem a chamada escatologia literária, que é a escatologia do livro, então, há uma escatologia no livro de Ezequiel, mas quando nós estudamos escatologia, escatologia numa perspectiva de teologia sistemática, né, nós colocamos Ezequiel pareado, né, com um livro de Apocalipse, e a gente vê, irmão, é como um grande quebra-cabeça que vai juntando as peças, porque o mesmo Deus que inspirou Ezequiel é que inspirou João também no Apocalipse. É, e a beleza disso tudo é aquilo que nós falamos no segundo bloco, Deus está no controle líquido, né, mas, voltando àquele ponto da fragilidade humana, Deus deu tempo para Ezequiel se recuperar e ele ouvir a mensagem de convocação para a chamada. Eu amo muito esse cuidado que Deus tem com as pessoas que o chamam, né, nem sempre a gente pode receber a mensagem de uma vez só. Foi com João, o senhor lembrou bem, pastor, João foi a mesma coisa, né, irmão João Nido? Ele vai mostrando gradativamente, Deus não revela tudo de uma vez, ele vai mostrando gradativamente até para que houvesse tempo para que ele pudesse escrever, né, para pudesse entender essa mensagem, pudesse transmitir a mensagem também. Amém. Então, de uma forma resumida, pastor, foi ao final dos sete dias depois da visão da glória de Deus que é Ezequiel, enquanto filho do homem, não é? Frágil, mas o nome dele significa Deus fortalece. Glória a Deus. Deus fortalece. Foi constituído sobre Atalaia, foi constituído como Atalaia sobre a casa de Israel e aí ele começa o seu ministério propriamente dito, não é? E aí se segue todos os demais capítulos. Vamos agora para o quarto ponto sobre a responsabilidade e aqui reside irmão Givanildo, a aplicação desta lição introdutória, que é a lição 1 de todo trimestre, a lição introdutória e ele vai falar sobre a responsabilidade do cristão, a responsabilidade do ímpio e a extensão da nossa responsabilidade. O que é que a gente pode comentar? Muito bem, então eu posso dizer que o profeta Ezequiel ele era o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus, aquele que ouviu a Deus para transmitir a mensagem de Deus aos seus contemporâneos principalmente. E nós, como igreja do Senhor, nós também temos uma missão aqui, claro que eu não posso dizer que nós somos profetas como Ezequiel, não porque o ministério profeta foi até João, então a perspectiva nesse aspecto é diferente, mas eu posso dizer que de uma forma simbólica ou figurada, nós somos hoje esses atalaias de Deus que estamos recebendo a mensagem de Deus e temos a incumbência de transmitir essa mensagem de Deus aos homens, aos pecadores. Jesus entregou à igreja essa missão de pregar o Evangelho, de levar as boas novas de salvação, mas também de anunciar o juízo divino. Então, eu posso dizer que a igreja é a responsabilidade nossa, como servos de Deus, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de salvação aos ímpios, aos incrédulos, aos pecadores, a falar sobre os eventos que estão por acontecer, falar sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, falar também sobre a grande tribulação, porque é missão nossa também, anunciar o juízo divino, anunciar também a condenação eterna para aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho. Então, eu posso dizer que nós também estamos nessa posição estratégica com matalaias de Deus, já recebemos a mensagem, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e agora pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade de transmitir aos homens a mensagem do Evangelho. inclusive, esse é o textuário da nossa lição, que não está extraído lá do livro de Ezequiel, mas exatamente da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando Paulo diz assim, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, eu não tenho de que me sentir melhor do que ninguém. Aí ele diz, por que Paulo? Porque me é imposta essa obrigação. Então, Paulo sentia sobre os seus ombros essa responsabilidade de pregar o Evangelho. e eu costumo dizer que todos nós que fomos alcançados pelas redes do Evangelho, todos nós que fomos salvos através da fé em Cristo, nós temos essa responsabilidade de pregar essa mensagem, de levar a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também possam ouvir, possam crer e possam se converter, possam ser salvas, possam se arrepender dos seus pecados para se livrarem da ira futura que há de ser derramada sobre a terra, tanto no período da Grande Tribulação, como também a ira divina através da condenação eterna lá no Lago de Fogo. O que eu acho interessante, Evangelho Chaval, é que, por exemplo, esse quarto tópico fala sobre a responsabilidade. Sim. O irmão Giovannildo falou sobre a nossa responsabilidade do cristão, nós recebemos de Deus a missão, a comissão, a grande comissão de pregar o Evangelho ao pecador e também se cuidar para permanecermos firmes até o final da nossa vida, até o final ou até o dia do arrebatamento da igreja. E o que eu acho interessante é que o texto de Ezequiel, veja, o texto que está no Antigo Testamento, mas o texto que vai falar da responsabilidade não só do cristão, mas do ímpio, mas mostra a responsabilidade como algo pessoal. Isso. Então, você não tem como a luz, até do Antigo Testamento, você falar de uma segurança de salvação no sentido de que o indivíduo uma vez salvo, salvo para sempre, até porque o próprio texto, por exemplo, de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, que é o texto base da nossa lição, capítulo 3, versículo 20, diz assim, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e sua justiça, justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Veja, aqui ele diz, ele trabalha no sentido hipotético, quando justo, então é uma verdade que se aplica tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, então temos a responsabilidade de levar o Evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo, mas temos também a responsabilidade de permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, porque se diante de todo o tempo em que estive abraçando a fé, pregando o Evangelho, se em algum momento eu aposto a estar da fé que pode sim, a contexto disso, ou cair, o escritor deixa claro, diz assim, olha, ele morrerá, morrerá nos seus pecados, mas se você anunciou da tua mão eu não vou requerer. Isso, pastor, essa verdade, a responsabilidade do cristão enquanto Atalaia, enquanto anunciador das vozes novas, e a responsabilidade do ímpio, traz consigo uma verdade teológica, uma questão teológica muito importante, que precisa ser relembrada, como o senhor acabou de enfatizar. O próprio Ezequiel, ele mostra isso, então a gente tem respaldo para falar o que a gente vai falar aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No capítulo 18 de Ezequiel, versículo 21, diz o seguinte, Deus, dizendo o seguinte, mas se o ímpio, olha o condicional, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, observe, Ezequiel anuncia, profetiza, em contato com essa palavra profética, se e somente se o ímpio se converter, então é condicional. Condicional, não é? Ele diz, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então Ezequiel pregou e aí diante, no contato com a pregação, o ímpio pode ou não se converter, porque a responsabilidade de Ezequiel era pregar e a responsabilidade do ímpio era se converter ou não, não é? E aí ele ainda diz mais, esse ímpio, se se converter, precisa permanecer e guardar os meus estatutos. Por quê? Porque ele pode se converter, permanecer por um tempo e depois se desviar. Porque ele diz no capítulo 18, versículo 24, mas desviando-se o justo da justiça, agora já é o justo convertido. Se esse justo convertido se desviar da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então o que é que Deus está dizendo? Diante do contato com a palavra profética, se se converte ou não. Se se converter, tem que permanecer, porque se não permanecer, perde a sua salvação. E há muitos textos no Novo Testamento que atestam essa verdade. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, que é um texto que mesmo aqueles que pregam a predestinação fatalista, uma vez salvo, salvo para sempre, eles simplesmente não conseguem explicar. Porque ali está descrevendo literalmente alguém que foi salvo, que teve contato com a salvação, que foi participando do Espírito Santo e recaiu. E não apenas recaiu, recaiu de uma forma irreconciliável. E o próprio apóstolo Pedro, ele é mais enfático, segundo Pedro, ele diz, capítulo 2, que se o crente escapou das corrupções do mundo e depois voltou a se envolver e foi vencido nessas corrupções do mundo, veja, é um pecado persistente, perseverante, é apostasia, é desvio mesmo. Aí ele diz assim, é semelhante, é um cão que voltou ao seu próprio vômito e é uma porca lavada que voltou ao espojadouro da lama. Então, a igreja, enquanto Atalaia prega, o ímpio, a responsabilidade da igreja é pregar, a responsabilidade do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, a responsabilidade do ímpio é diante desse convencimento se converter ou não e se ele se converter, o crente agora precisa permanecer, porque se não permanecer, ele perde a salvação. E já que estamos falando de escatologia, nada melhor, um exemplo, nada melhor exemplo do que, melhor exemplo do que as sete igrejas da Ásia, Isso. Ao que vencer, né? Ou ao vencedor. Então, se vence no final. Não tem como se discutir isso, né? Não, pastor, não tem, não tem. E o interessante é que o professor precisa deixar isso bem claro, não é? Essa responsabilidade pessoal será requerida. Isso. Deus vai cobrar. Isso. De cada pessoa. De cada pessoa. Deus é justo. E a justiça dele tem que ser exercida de acordo com o que cada um praticou, não é? Vai ter um provérbio lá no livro de Jeremias, que Jeremias diz que o povo diz assim, os pais comeram as uvas e os filhos ficaram com seus dentes sujos. Jeremias disse, não, Deus está cobrando. dessa geração atual, também já cobrou da antiga e cobrará daqueles que transgridem o seu mandamento, né? O apóstolo Paulo, vou citar esse versículo para terminar, ele foi na Grécia pregar o evangelho em Atos 17 e ele diz o seguinte nos versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, ou seja, parem de praticar o que praticavam e façam a vontade de Deus. Porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. Então, ninguém escapará do Senhor. Seja o juízo aqui ou seja o juízo eterno, o homem prestará conta, sim, daquilo que faz diante de Deus. Irmão Giovanni, o do nosso tempo já foi embora, mas o que é que poderíamos orientar o professor que nos acompanha nesta aula introdutória? Muito bem, nessa aula introdutória é importante despertar o aluno para que ele possa ler todo o livro do profeta Ezequiel e também trazer essas informações introdutórias, históricas, falar acerca da razão do cativeiro babilônico, esse momento histórico que Ezequiel profetizou, mostrando Ezequiel como um atalaia de Deus e trazendo uma aplicação para a igreja. Nós, como igreja, hoje estamos como atalaia que temos essa missão de recebermos a palavra de Deus e transmitirmos ao mundo, tanto para os incrédulos como também a necessidade para os crentes de perseverarem em servir a Cristo. E é importante também você, professor, que você evite dois extremos. Primeiro, não estudar a lição e ficar correndo apenas os tópicos da lição lendo em sala de aula. Nós temos um desafio muito grande pela frente que é o livro de Ezequiel. Já foi dito aqui que é importante que você possa dar uma leitura em todo o livro de Ezequiel. Tem as Bíblias de estudo, tem diversos gráficos que vai lhe ajudar muito no sentido de poder fazer um esquema de como está dividido o livro que vai lhe ajudar na compreensão de cada capítulo, que cada capítulo ou conjunto de capítulos é capaz de abordar. Então, é importante que você possa, neste trimestre, preparar a sua lição com antecedência. Não se limite apenas a fazer a leitura destes tópicos da lição em sala de aula. Não, isso não é interessante. Isso vai desestimular o seu aluno. Por outro lado, evite também o excesso de informação. Às vezes, o professor vai buscar tanta informação, tanta informação que, quando vai se colocar diante da classe, é tanta informação que não consegue sair do primeiro tópico. Então, isso também é prejudicial. Calcule a sua aula dentro do que, acredito ser, mais ou menos, o tempo geral em todas as escolas, que é uma hora de aula. Você tem uma hora, hora de aula e considerando também o seu aluno, a velocidade de aprendizado do seu aluno. Uma coisa é trazer esta lição para a classe de jovens, outra coisa é abordar esta lição na classe de idosos. Tenha sempre este tato, tenha sempre esta sensibilidade de entender que faixas diferentes aprendem de maneira diferente e com velocidade diferente. A pregação do evangelho é a mais importante tarefa da igreja aqui na terra, pois dela depende a salvação da humanidade. Por isso, devemos anunciar ao mundo a salvação através da fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus espera que cada um de nós estejamos empenhados nesta sublime tarefa com o objetivo de ganhar almas para o seu reino. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção toda especial em favor do início deste trimestre para que Deus esteja, que o Senhor esteja abrindo a mente dos professores e iluminando a cada aluno na absorção desse conteúdo. Neste momento, oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graça, Senhor, por este momento tão especial, o início de mais um trimestre em que rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre cada professor, sobre cada aluno, Senhor. Ajuda os Teus filhos que irão ministrar a Tua Palavra, os ilumina pelo Teu Espírito a cada aluno que irá aprender, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Abre-lhes o entendimento para que eles possam compreender as Tuas verdades. Continua abençoando, Senhor, a cada direção de EBD, a cada professor, a cada aluno, ao nosso pastor, Senhor, presidente, pastor Ailton, Senhor, Teu Filho, que Tu tens usado, Senhor, de maneira poderosa, que tem investido fortemente na escola bíblica dominical. Te rendemos graças pela vida do Teu Filho, Senhor, que este trimestre nos concedeu um tempinho a mais para que possamos comunicar, Senhor, as Tuas verdades. Continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde demos início a lição do quarto e último trimestre de dois mil e vinte e dois com o tema geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E vimos a primeira lição com o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição com o tema Vem o Fim. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas vinte e um e trinta e no sábado às dezesseis horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.